Porque ela é filha de Oxum Ele é ateu, mas acredita no Deus Cinema Era o meu trabalho, com o meu nome, Cauê Procopi, Bando E a gente fez alguns projetos juntos, já fizemos algumas turnês até fora do país Mas esse trabalho ficou tão... O Júlio chegou com todos os arranjos e a produção musical E os dois transformaram as músicas de uma maneira que eu falei Vamos fazer uma banda mesmo, onde as responsabilidades são divididas E também, porque não é mais minha cara Deixaram de ser minhas músicas e a música agora é do Ife e Fu Porque homem nenhum Sem dreadlocks Mas ele veio com o toque de um rei e orubá E só ela sabe que a paisagem do seu rosto não precisa de pincel E só ele sabe quais recados os anjos mandam ao céu Ela queria um homem negro E fé é amor em urubá E fúria é fúria Em português Em português Eu sou baiano Dois paulistas é um alagoano Ela queria um homem negro 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 O Homem Negro eu fiz para um amigo que é cineasta E era ateu E a namorada era do Candomblé E filha de Oxum E eles iam casar e me chamaram para ser padrinhos do casamento Eu fiz para eles, porque ela é filha de Oxum Ele é ateu, mas ele é cineasta Ele acredita no Deus Cinema E ela não queria nenhum homem A não ser que tivesse dreadlocks Ele não tinha, mas deixou Se deixou ter Mas no show, desde que o Júlio gravou comigo no show Eu fiz essa música para o Júlio e virou para ele Porque é ele, né? Ela queria um homem negro, não é ele Não tem jeito Então hoje O Júlio já estava de dread Já estava? Eu já cantava o Júlio e virou para ele Que ela é filha de Oxum Ele é ateu Mas acredita no Deus Cinema Porque homem negro Sem dreadlocks Mas ele veio com o toque de um rei E ouro bar Ela queria um homem negro Negro, negro Ela queria um homem negro Ela queria um homem negro Negro, negro Vocês estão gravando aqui, é um CD, é isso? Um EP O que é um EP agora? Um EP é Extended Player Era o que antigo, antigamente, na minha época, chamava-se de compacto Que colocava duas músicas de um lado e duas músicas do outro Ninguém vê o que acaba triste sonho de jardim Fecha a porta da saudade Fica o canto Fácil fim Ninguém vê o que acaba triste sonho de jardim Fecha a porta da saudade Fica o canto Fácil fim E a lágrima da palavra É mãe que diz sim Quando a gente fala o cheiro do infinito na música Eu falo dessa tristeza de estar vivendo essa situação agora E de olhar uma coisa muito mais ampla Que é esse universo A gente não é ninguém perante Ninguém é mais que ninguém Porque eu sou artista, outro é médico Outro é dentista, outro é político Porque a gente é diferente Quais países vocês estiveram? A gente teve em Portugal Aí de Portugal a gente fez uma trilha Que foi de carro até a Espanha Da Espanha até a Alemanha Da Alemanha para Amsterdã E de Amsterdã para Portugal novamente E como é que é a receptividade lá na Europa? Ótima Eles têm uma curiosidade com a música brasileira Ainda mais com esse regionalismo que a gente carrega O Cauê trouxe essa bagagem cultural Essa coisa baiana de repente De cordel Então abre essa curiosidade lá com os gringos Foi bem bacana Beijo Música Música Pura e cristalina Como água da nascente Determinado como um monte do Nepal Meticoso como uma metamorfose Dura e evidente como a fome real Pure cristalina como água da nascente Determinado como um monte do Nepal Nove Cireandas é uma música de luta Por mais que fale da flor que você leva, aquela menina Mas é uma música que reflete muito a nossa época A gente está passando fome Não é fome literal, mas talvez seja fome literária Até com os adventos de internet Os adventos do Twitter Você tem que ler 140 caracteres Se for um vídeo de 5 minutos, ninguém vai assistir Então por isso que eu falo do monge do Nepal A coisa de ter a calma Ainda lembro da flor que dei àquela menina Que quando canta, brilha os olhos de mel E o seu sorriso toda tarde ilumina Seu canto é a prece que me faz sentir o céu Eu sou nordestino Vim de uma família muito pobre Do sertão da Bahia E por acaso Vim parar aqui na zona oeste Mas a minha ligação com a periferia É muito grande É tanto que o rap está imposto Eu considero o rap Um repente moderno Ou pelo menos a ligação que está ali E a maneira que se coloca São muito parecidas É claro que o rap retrata uma situação X E o repente uma outra Do povo do nordeste Mas essa mescla Eu acho que nós fazemos com propriedade Inclusive De pegar os sons que vêm da periferia Ou que seja do funk Que eles chamam de funk carioca E embutir A gente não tem problema com isso E eu acho muito bom e muito louvável Gostamos muito da periferia E queremos muito ir mais vezes Médico do sul Como uma metamorfose Dura e evitante Como a fome real Pura e cristalina Como a água da nascente Determinado Como o monge do Nepal Médico do sul Ainda lembro da flor que dei aquela menina Que quando canta Brilha os olhos de mel E o seu sorriso Toda tarde ilumina Seu canto é a prece Que me faz sentir o céu Que amadona Que amadona edge E o nosso sorriso A peso E o seu sorriso É o seu sorriso Que amadona E o seu sorriso A destina La Legenda Adriana Zanotto